E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal Tio Sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em Roma, com 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, tamo bora lá assistir o vídeo. Mano, semana passada você pode ter ganhado, mas você ganhou e foi com rima de caderno. E com o garreto você levou pro quarto round, e hoje no primeiro round vai pro quinto dos infernos. Eu vou me mandar pro quinto dos infernos, no quinto dos infernos, eu me sinto em casa. Você vai vendo quando eu chego no freestyle, você tá batendo de frente pro sujeito homem. Hoje eu vou mostrar pra você que o inferno é do Cante, onde o inferno é do Johnny. E vou ficar falando de você ficar pegado, fala aqui meu mano, eu passo só freestyle muito fraco. Tu que manda rima muito fraca, e você sabe que você não manda um verso improvisado. Você fala pra caraca meu mano, mas eu sei que você não rima nada. O Johnny só manda rima fraca, essa rima fraca que te amassou se igual na passada. Realmente, pra você ver como o bagulho é decadente, pra você ver como que as rima que você faz é o bagulho que nem entra nessa mente. Acho que você nunca desenrola, mas eu desenrolo, quando sem maldade eu decolo. Tudo bem o inferno é do Cante ou do Johnny, mas hoje a batalha é da aldeia do Apolo. A batalha é da aldeia do Apolo, é a primeira fase, pra tu chegar, tu tem que passar do atual campeão. Eu não vou me deixar só eu te falar, porque meu mano, tu se fudeu. Com o povo, tá ligado que bateu de frente, só que no futo perdeu. O povo, no futo perdeu? Na verdade mano, agora cê se fudeu? Você era o atual campeão, hoje você é o passado, o atual hoje nessa porra é eu. Caralho, vou matar você, você já tá ligado, mas eu não tenho que proceder. Pode dar risada, eu fico olhando com essa cara, o que aconteceu, ele teve um ABC. Tá de brincadeira meu mano, cê só tá apanhando até agora. Você vai aprender agora, não falta a vitória antes da hora. Esse aqui é o Apolo meu mano, vai vendo como é que é a parada. É o Apolo deu no sol, quando a vitória te dá hora, ó o serinho de rostinha queimando. Aí, na moral, nada a ver essas ideias de roda queimada, pra mim você é que é um peneirata. Mas do nada, cê puxou o assunto, Apolo deu no sol, olha o cheirinho de rima decorada. Cê é maldade meu mano, pra mim é que cena é insano. Por isso é que uma sinuca cê tá se encasapando, e nesse momento o Apolo não passa pano. Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho rapaziada. Deixa nos comentários os melhores flows, os melhores bate-voltas, os melhores rounds, os melhores MCs rapaziada. O que você mais gosta de assistir aqui no canal Rima Sua HD. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho rapaziada. Deixa o like no vídeo, então bora lá continuar assistindo o vídeo. O que você mais gosta de assistir aqui no canal? Não vai dar de mal, com certeza você nem encaixou aqui na batida. Tudo bem se eu falo no chão, tu vai ser a primeira vez, faz a barba no chão, eu vou subir na minha vida. Isso aí é normal, é um ciclo, você não pode se acomodar. Por isso que eu já caí, já subi, é questão, mano, onde está meu lugar. Tudo bem meu mano, você falou muita merda, tá ligado que aqui você é fraude. Eu não vou perder de dois a zero, sou apolo, lutador e a luta nunca acaba em dois malte. Você tá ligado sem afraude, você sabe que eu tuto paude. Mas aqui o problema meu mano é que eu vou ganhar e vai ser por nocaute. Tipo quem você é feio, eu quis coitar minha vez. Mas é quatro vezes, feliz faz, cê sabe que eu falo também tem. Mas você é irmão cinco versos, pelo visto que não sabe contar. Pelo visto que eu quase não falteado, calma aí que você já já vai bombar. Você é um apolo, não pode crer. Meu mano tá coletando a prova de bala. É apolo, hoje cê vai pra bala. É apolo, hoje cê vai pra bala. Carreira solo, nesse mic, pra matar o mala. Tudo bem, né meu mano, nessa improvisação. Já lido o bloco, sabota do clube. Hoje eu te mato sem parar do canão. Para o lado é do canal, não, não, para no capão retorno. Fuma no húmus, cria, dando rolê. Cê não tá ligado, minha correria ainda chegou o seu ombro. Você falou de mala, você tá de gracinha. Amado, que hoje cê vai dentro da mochilinha. Oi, 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 oi. O, oi, 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 oi. Ei, vamo aí que o que importa. Ei, tá bom, tudo bem, mano. Devora, vamos aquele bico. Aê, ó, oi, oi. Essa rima até foi boa, não deu pra entender. O apolo não tá à toa, e ele vai responder. Você falou da mochilinha, aqui eu vou debater Até essa mochila tem mais bagagem que você Eu te derrubo na chuva de couro, desse jeito eu não tenho Vai mais do meu desempenho, a vida não é desenho Ai meu parceiro, cheio dando cento por cento Eu sou pra mais, eu sei que até por cento, então você vai ver Mano, namorado, não vai se foder, vai me deixar no chão Eu deitado, tô rimando mais que você Tá ligado, que não falava, você sabe meu mano, eu vou te exterminar Você sabe meu mano, que eu acabo contigo, então vem bota o peito com a bala Eu cheguei devagar, no primeiro que tu é meu quinto, que ele eu te lala Mas tem mais que eu tiro meu mano, nós não vai parar as ideias Que é da tapa na cara das cintas, tá pela sua cara, eu vou voar com o piolo na plateia Foi boa intenção, mas você vacilou Claro que não, você deita no chão, lá foi o melhor momento que você rimou Por enquanto eu já vi, de todos os versos você só forjou Você tenta, você pega a mochila, sentindo, você se vai discutir Aí mano, sacou Aí mano, sacou Aí mano, sacou Mano, para de meter o louco, você não ganhou porque não demonstrou o seu esforço Se eu deitar no chão, com certeza eu manda rima Se eles vão pra cima, eu trouxe o seu pescoço Mas não é sobre isso aí, não adianta, lá na ponte você apela Aí mano, sacou 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 Não quero acabar, você que é da mortal, eu quero imortalizar Então vai patinar de carrafa, porque você é a Daiane dos Santos e o Jota dos Orixás Não, 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 vai ter revisão, vai ser os dois de final e vou falar Não tem que puxar pra religião, você puxa seu Jorixá e vai fazer uma oração É o motivo que a oração é a fé, sabe que agora meu parceiro cê é vingé Você é alienado porque cê não tá de pé, não sabe diferenciar ter religião e ter fé Tem que agormentar, tem que trocar ideia meu parceiro, estudar sobre sua cor não é coisa de nerd Se você não estuda, cheira aqui e fala merda e é nesse movimento que a cultura já se perde Eu entendo você, eu entendo você, não tô te criticando mano, eu entendo você A diferença entre mim e você é que você teve tempo pra estudar, eu tive que trabalhar pra comer E o que que eu fiz? Você tava na minha casa segurando meu suor, olhando as gotas de charme que eu deixei pra trás? Não, você vai é cair pra trás, opinião é igual a sua, eu já escutei dos capatais Mas a minha é minha, cê sabe mano, eu te amasse em cada linha E opinião sua também já escutei um montão, e da minha vida pra nenhum deu satisfação A diferença é que eu não indiquei a sua, é igual você veio aqui em cima, e que te com a minha Esse é o Johnny, quando o argumento ele aperta, não entende que ele é só um jovem que vai Foi uma rebaseada, não tive tempo de estudar, infelizmente a minha escola foi a rua Eu tive que abandonar cedo a minha geração, pra investir no freestyle e conseguir salvar a sua Exatamente, exatamente E quantos anos você acha que eu odeio? Eu sou mais velho que você Por isso só a cima aqui não arrumou nada Não tive tempo de estudar, eu também não Esse papo de frente eu ouvi que eu te tava numa calçada Aê Bate de volta 3, 2, 1, 1 Eu sei que é bate de volta, não chora, tá por pressa, já tá acabando Você vai embora agora Você sabe que eu rimo no gueto, apressado se fudeu, era melhor ter vindo o Barreto Minha rapazinha, galera, aquele pique muito barulho pra batalha Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada Obrigado de coração E me diga o que está achando do vídeo, o que está achando das batalhas Qual MC você mais gosta que dá a cena das batalhas, rapaziada Irei trazer vídeo todos os dias aqui no canal ImbaSuloHD Obrigado a todos de coração, rumo aos 600 mil inscritos E deixa nos comentários o que eu posso melhorar no conteúdo, rapaziada Eu também aceito críticas construtivas Obrigado de coração a todos vocês Tamo junto, é nóis, falou